Como vai você? Os acordes que você Como vai você? Eu faço música Eu toco violões E choro o microfone De uns tempos pra cá Todo mundo faz igual Acabou-se a magia Faz amor um escambau Lá lá vai o diabo E pro inferno Eu toco os mesmos acordes que você Não dá pra explicar O que se passa na cabeça dos moleques de hoje Eu toco na jaqueta do Elvis Ela vira a camisa de planela do cantinho Não dá pra explicar O que se passa na cabeça dos moleques de hoje Eu toco na jaqueta do Elvis Ela vira a camisa de planela do cantinho Yeah, 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 yeah Eu toco os mesmos acordes que você Não dá pra explicar O que se passa na cabeça dos moleques de hoje Eu toco na jaqueta do Elvis Ela vira a camisa de planela do cantinho Não dá pra explicar O que se passa na cabeça dos moleques de hoje Eu toco na jaqueta do Elvis Ela vira a camisa de planela do cantinho Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah